Música Presidente do STJ suspende decisão que desconsiderou certidão pública e manteve gestor em processo que julgou contas municipais irregulares O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, levou em consideração o fundamento da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos para suspender a decisão Na origem do caso, um gestor público municipal ajuizou a ação para desconstituir julgado do Tribunal de Contas do Maranhão que considerou irregulares as contas do município de Magalhães de Almeida nos anos de 2007 e 2008 O gestor apresentou uma certidão do município declarando que não havia sido nomeado ordenador de despesas no período considerado na tomada de contas Por isso, ele não poderia ser atingido pelos efeitos da decisão do Tribunal de Contas A sétima vara da Fazenda Pública do Maranhão reconheceu a validade da certidão e suspendeu os efeitos da decisão em relação ao gestor Mas o Estado recorreu O Tribunal de Justiça do Maranhão, desconsiderando a certidão emitida pelo município, manteve o gestor na decisão que julgou irregulares as contas municipais No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o município alegou que a decisão do Tribunal de Justiça maranhense provoca grave lesão à ordem administrativa Ao ignorar indevidamente a validade de uma certidão pública Segundo o ministro Humberto Martins, até prova em contrário, os atos praticados pela administração pública são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei E sem esse entendimento, haverá flagrante prejuízo ao funcionamento contínuo e satisfatório das atribuições municipais Tchau Tchau Tchau